E acabou seus dias de cerveja, vou te dar uma vida de princesa Acabou seus dias de cinhar, vou te dar uma vida de rana Sucesso! Eu vou te dar uma vida de princesa novinha Isso que é vida Você não pode nem imaginar, o que eu posso te proporcionar Hoje você tá soltuda, ganhei na loteria Vou te encher de ouro, de uísque todo dia Não fique preocupada, não tem como acabar Minha conta bancária é maior que o Paraná Pra onde você quer ir? Pra Bahia ou pra Dubai? É só você dizer que o Jatinho vai te levar Pra onde você quer ir? Eu irei com você Te dou o céu e a terra, vou te encher de prazer Acabou seus dias de cerveja, vou te dar uma vida de princesa Acabou seus dias de cinhar, vou te dar uma vida de rana Acabou seus dias de cinhar, vou te dar uma vida de rana Acabou seus dias de cerveja, vou te dar uma vida de princesa Acabou seus dias de cinhar, vou te dar uma vida de rana Acabou seus dias de cinhar, vou te dar uma vida de rana E aí coração, chapada é menos, sete, um, nove, um, seis, quatro, quarenta, dezenove Sucesso! Você não pode nem imaginar, o que eu posso te proporcionar Você não pode nem imaginar, o que eu posso te proporcionar Hoje você tá sortuda, ganhei na loteria Vou te encher de ouro, de uísque todo dia Não fique preocupada, não tem como acabar Minha conta bancária é maior que o Paraná Pra onde você quer ir? Pra Miami ou pra Dubai? Só você dizer que o Jatinho vai te levar Pra onde você quer ir? Eu irei com você Te dou o céu e a terra, vou te encher de prazer Acabou seus dias de cerveja, vou te dar uma vida de princesa Acabou seus dias de... Vou te dar uma vida de princesa, vou te dar uma vida de princesa Acabou seus dias de cinhar, vou te dar uma vida de... Vem sentir o meu amor Pra onde você quer ir? Pra Miami ou pra Dubai? Ou é o Tio vai te buscar, hein? DELUK DELUK DELUK